O Próximo de Portais está presente no bairro Verdão, em Cuiabá, na Avenida Principal, onde é o eixo comercial da região do Verdão, Cidade Alta, com vários comércios do ramo de alimentícios, que seria um restaurante e a história que iremos contar. Restaurante esse, onde proprietários, juntamente com funcionários, acabaram passando por alguns minutos um apuro. Bandidos que desceram numa esquina bem próxima dessa aqui, e vieram andando pela calçada. No momento que perceberam que uma das funcionárias estava retirando o lixo que foi recolhido durante o dia de hoje, renderam essa mulher e foram para cima dos funcionários. Só que quando chegaram na pista, no local aqui, onde funciona a parte de atendimento ao público, eles desistiram da situação. O proprietário pediu para poder reservar o seu nome, mas a gente gostaria de saber, porque é a primeira vez que vocês passam por isso. Primeira vez que a gente passa por isso. Como que foi? Eram três horas da tarde, em ponto, né? A funcionária foi para abrir o portão para jogar o lixo na lixeira. Quando ela abriu, foi surpreendida pelos dois, com a arma no pescoço dela, empurrando na parede aqui já. Sim. E aí foi levando ela para dentro, os dois. Chegou ali na parte da cozinha, na produção, muita gente, e lá no salão também, que nós estávamos lá no salão. Aí eles foram, pegaram mais um funcionário e foram empurrando os dois para lá. E quero, vamos no caixa, vamos no caixa, todo o tempo. Eu estava na porta, lá da frente, quase. Aí eu ia sair para fora da porta, para mim já acionar a polícia. Ele falou, para aí, para aí, ninguém sai do lugar. E com a arma, bem claramente, né? No pescoço dos funcionários. Aí os funcionários falaram, está fechado o caixa, não tem mais nada, não tem nada no caixa. Aí eles foram lá, tentaram abrir, viu que estava fechado. Aí ficaram frustrados e um falou para o outro, putz, tem muita gente aqui. Aí eles saíram correndo. As pessoas que estavam como clientes, perceberam ou eles foram discretos? Não tinha mais nenhum cliente, era só funcionário mesmo. Só o recolhimento. Só o recolhimento. Nós estávamos fazendo aquela parte de limpeza, organizar, a frente, tudo. Uma situação como essa, porque é um dia de labuta, o comércio não está aquecido como era de costume, devido à aglomeração. Você é uma pessoa que fomenta emprego, que gera emprego, que paga seus tributos em dias e tem que passar por um vexame como esse. É cada vez mais complicado e humilhante para nós, né? Como comerciante, como trabalhador, como gerador de emprego, para várias famílias que dependem, além da gente, tantas que dependem da gente, né? E a gente, na hora que está finalizando o expediente, que o movimento já não é daqueles como era antigamente, a gente se surpreendido por malandros aí que ficam só nessa expectativa de qualquer momento, fazer isso aí com a gente. Mas, graças a Deus, não deu certo, né? Só ficou o terror, o pavor com todo mundo. E está todo mundo bem, ninguém ficou agredido e não conseguiram levar nada.